Nossa repórter, Lorena Dias, está com parentes da vítima. Que tragédia, hein, Lorena? Volto com você agora, falando sobre essa tragédia que tem que passar por uma investigação rigorosa. Bom dia pra você. Bom dia, Casemiro. Bom dia a todos que acompanham o QVP. Exatamente, ele tinha 41 anos, esposa, família, três filhas. E a gente vai conversar agora com a esposa dele, Solange, de que, inclusive, Solange, você estava me relatando os últimos relatos dele, na verdade, com relação a esse trabalho, né? Ele estava ali realizando o sonho dele, ele sempre quis ser operador de máquina, estava trabalhando com o que ele gostava. Você disse que ele estava estudando, inclusive, como realizar esse trabalho, porque ele já tinha percebido ali algumas dificuldades, não é isso? Foi, realmente, meu esposo, ele estava trabalhando na área que ele mais gostava, para que ele se dedicou o tempo todo. E ele vinha estudando por onde começar a fazer essa demolição. E, uns 15 dias atrás, ele tentou fazer essa demolição, e essa mesma estrutura caiu sobre a máquina, mas, graças a Deus, Deus livrou ele. A gabine da máquina ficou intacta, e aí, eles tentaram fazer de outra forma, que foi ontem, que eu não entendo, até agora eu não entendi o porquê, que ele colocou a máquina debaixo daquelas estruturas. E ele ficou lá debaixo. Pois é, Solange estava me relatando que o acidente provavelmente aconteceu à tarde, por volta de 3 horas, mas o corpo dele só foi ser retirado na madrugada de hoje, por volta de 3 horas da manhã. Daqui a pouco, Casemiro, a gente volta trazendo mais detalhes, e o questionamento, inclusive, de Solange, que é se esse acidente, ele poderia ter sido evitado. Como ela disse, há 15 dias atrás, já tinha acontecido um acidente, um problema, por pouco, ele não se machucou, e dessa vez, infelizmente, ele acabou ali embaixo dos escombros. Mas, daqui a pouco, a gente volta, traz mais detalhes, inclusive, como é que está o contato da família com a empresa, na qual ele trabalhava já há 5 anos. Mas, daqui a pouco, eu volto. Muito obrigado, Lorena. Força para ela aí. É como se fala, é a tragédia anunciada. Ele já tinha passado por um acidente, tá? Já tinha se ferido anteriormente, e, infelizmente, acabou morrendo. Porque eu falo, apuração rigorosa nesse caso aí. O corpo do operário que morreu no acidente em Gamassari continua no IML. Hortilei Pereira tinha 41 anos. Lorena, com você de novo. Exatamente. Gente, eu estou aqui ao lado de Solange, que é a esposa de Hortilei, de apenas 41 anos, o operador de máquina, que acabou morrendo durante um acidente ontem em Gamassari, né? Durante uma obra que ele estava participando, que estava sendo realizada lá na região do Polo Petroquímico. Me conte, como é que está sendo a questão da relação com a empresa? Eles já se posicionaram onde a Hortilei trabalhava lá há 5 anos. Eles já deram apoio para vocês, a família? A irmã do patrão dele esteve aqui, está arcando com o funeral. Já disponibilizou o transporte para levar a família, porque o enterro será no interior, né? de onde nós somos. E é isso. Eu estou muito triste, muito abalada, porque isso foi uma coisa, um acidente que foi uma tragédia anunciada, que poderia ter evitado a morte do meu marido. Se no local da obra tivesse um técnico de segurança, se tivesse alguém orientando ele para não fazer, eu estava pressentindo que algo ruim ia acontecer com o meu marido, porque até ele mesmo estava apreensivo, até ele mesmo estava sem saber como que ia fazer. Então, eu sei que ele tem muito tempo de experiência, mas para aquele tipo de serviço, eu acho que não poderia ter sido feito com a máquina. poderia ter sido feito de outra forma, com outro tipo de maquinário. Inclusive, você me relatou que o patrão dele estava no momento do acidente, acabou se machucando também, tinham outros funcionários, mas o que você chama a atenção aqui agora é realmente da importância desse técnico de segurança. Você estava me contando que hoje, apesar de toda a dificuldade desse momento difícil, você escolheu falar com a gente para fazer esse apelo, né Solange? Foi, eu escolhi falar porque meu marido está morto, não pode falar e eu estou aqui para ser a voz dele. Poderia ter sido evitado se tivesse um técnico de segurança, se tivesse fiscalização na obra, para não ter deixado ele ter feito o serviço da forma que fez. Esse é que o patrão dele estava junto, também se feriu, outro operador também que estava dando apoio e outro ajudante também. O ajudante não se feriu, mas o outro operador também se feriu e poderia ter evitado a morte do meu marido. Ninguém vai trazer ele de volta, nada vai trazer ele de volta. Eu não estou aqui, não quero condenar a empresa, só estou aqui falando por ele, por ele para que não venha acontecer mais mortes de operários nas obras. Porque ele sai de manhã para trabalhar, para buscar o pão de cada dia, para cumprir com as suas obrigações e não volta. Ele saiu ontem, me abraçou, me beijou e eu disse Deus te acompanha. e ele amém. Tenho três filhas com ele, tenho uma de menor de 13 anos e eu quero agora o apoio da empresa. Quero apoio, quero falar por ele. Muito obrigada por ter conversado com a gente, meus sentimentos pela sua perda. Como eu disse, a Odilei tinha 41 anos, deixou esposa, três filhas e agora a família espera, um posicionamento para entender o que aconteceu, se esse acidente poderia ter sido evitado e o que pode ser feito para evitar novos acidentes. É com você aí do estúdio. Obrigado, Lorena. Coitada dessa senhora, muita força para ela, meu abraço e minha solidariedade. A gente vai, claro, continuar acompanhando esse caso, cobrando providências. Você está me entendendo? Como ela falou, o marido já tinha passado anteriormente por um acidente, aí mesmo. Aí mesmo, deve ser a filhinha dele, são seis, né? Um beijo aí para toda a família. Pode contar sempre aqui com minha solidariedade e meu pedido de justiça junto com vocês. o marido já fez. E o marido já fez? Obrigado.